Para mim, escrever sobre alguma coisa é, de certa forma, uma maneira de conhecê-la. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Enquanto eu não escrever seriamente sobre São Paulo, eu não conheço São Paulo. Por mais que eu vá a lugar de São Paulo, me leve para as quebradas, a zona leste, eu não vou conhecer São Paulo, dentro da minha vida, enquanto eu não escrever sobre São Paulo. Quando eu tenho que ler um romance, não é que eu já sei que eu conheço o lugar. Eu realmente não aguento mais aquele lugar. Eu falo em São Paulo, mas pode ser um aspecto do afeto humano, é um pacote de coisas, é uma sensação, é um sentimento, é um tema. Não é suficiente viver as coisas, tem que, para conhecê-las, para iniciá-las, mas tem que profissionalizá-las e, antes dessa coisa do editor, de apertar o texto, é realmente, Deus já não aguenta. E é quase desesperador. É que, quando terminar uma relação, tem uma hora que você não aguenta mais com a vida com a pessoa. Infelizmente, acontece. Os amores acabam. Eu sinto um pouco, eu me desapaixonando por aquilo. O que no início era tão fascinante, me movia, e tudo convergia para aquilo, daqui a pouco aquilo vai perdendo a força, como o coração que está pulsando mais devagar, mais devagar, mais devagar. Acrede o ar. Acabou.